A palavra é comprometimento. Não adianta você, no Hopkins, pegar o melhor médico, pegar o melhor psoterapeuta, todos são bons, e você não ter comprometimento, não ter cobrança. E o brasileiro, às vezes, o sul-americano, acha que cobrança é ser mal educado. Muitas vezes a pessoa fala, não, Nivaldo, você é brabo. Eu não sou um brabo, muito pelo contrário. Sempre foi uma pessoa muito doce, porque eu tive uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso. Mas você tem que cobrar, tem que cobrar comprometimento do seu paciente. O dentista tem que cobrar comprometimento do paciente. O psicólogo tem que cobrar. O professor tem que cobrar. Porque se você não cobrar, você não vai ter o quê? Resultados adequados. E é bíblico, corrigir. A palavra é corrigir. Que muitos... Ah, você está me corrigindo. Quantas pessoas vão sair da minha clínica porque eu vou corrigir e a pessoa não quer. O ego está tão hipertrofiado depois dessa pandemia. Sabem tanto. Não precisam de ninguém. Mas precisam. Mais tarde vão precisar muito. E muitas pessoas nos deixam porque o ego é um problema. Não quer ser corrigido. Tem pessoas que vêm para cá que nós podemos ajudar. Não deixam. Comprometimento. Querer fazer. Ter humildade de ser corrigido. Eu, quando eu faço minha fisioterapia, que eu faço todo dia, eu peço para os meus professores me corrigirem. E olha, eu não fui bobinho no esporte, na vida eu nunca tive problemas de coordenação. Então, às vezes uma pessoa tem problema de coordenação e essa pessoa tem um cargo muito alto, são as mais difíceis para você corrigir. Então, nós temos que tomar cuidado do ego. Se o Miguel não tivesse a educação boa que teve pelo pai e a mãe, seria impossível tratar dele. Muitos pacientes eu não consigo tratar porque são egocêntricos, são soberbos e não admite correção. Acham que a correção é uma agressão do relacionamento. Não. A correção é um ato de amor, de envolvimento, de comprometimento, de bem-querer. É essa mensagem que fica aqui, que é o sucesso.